Olha aí onde a Cida tava e o que a Cida tava fazendo. Olha aí, é linguiça pra mais de metros. Olha aí. É muita linguiça, né? Só observa aí pra vocês verem. Olha quanta linguiça. Olha aí, gente. Olha, defumando as linguiças. Olha aí. Olha as pelotinhas, enrolando pelota até ficar pronto, viu? Misericórdia. Olha quantas pelotinhas. Olha aí. Olha quantas pelotas. Olha. Bora pra mais pelota. Mais pelotinha. E mais pelota. E vamos que vamos, pelota. Agora é carne, viu, gente? É carne pra mais de... Quilômetros. Olha aí. Olha aí quantas carnes, meu Deus do céu. É pra mais de quilômetros aí, viu? Tá lá no final aí, ó. Tem 10 metros de carne aí, ó. Não vou checar até no final, não, viu, pessoal? É muita carne, viu? Esse é o motivo que a Cida tava viajando. E aí, ó.